Seu Júlio faz isso na obra do catador e da dona Rosa e deixa o Eliseu sem palavras. Aqui nós temos o seu Júlio, ele está trabalhando na questão do reboco. Bom dia seu Júlio, tudo bem com o senhor? A obra segue avançando a todo vapor. Com certeza, a gente está voltando a todo vapor, a partir do nosso banheiro já está com 99% já concluído. Hoje a gente já começou o reboco. Aqui nós já estamos trabalhando na parte do nosso reboco. E o que você está achando? Trabalhar aqui e realizar o sonho dessa galera? Virou uma família, né? Virou uma família? Virou uma família. Porque a gente cria um laço de afinidade, né? Hoje eu falei aí brincando, falei assim, esposa, vamos botar aqui depois que terminou o serviço, mas não demora a ir embora daqui. A dona Rosa falou, por que? Eu não estou gostando. Foi muito engraçado. Já com cara de choro, porque a gente já se sente da família, todo mundo agradável. A gente está muito feliz mesmo. São pessoas maravilhosas, né? Seu Antônio e dona Rosa, são incríveis. Muito incríveis. Eu acho que a gente está trabalhando no lugar certo. No lugar certo. No lugar certo, né? Então hoje você está cuidando já da parte do reboco. A parte do reboco. Se Deus quiser essa semana a gente vai deixar o reboco tudo... Tudo concluído. Praticamente 100% concluído. Aí depois vem a cerâmica aqui no chão. A cerâmica. Entendi. Isso, justamente. Perfeito. Botar uma porta, se for necessário botar. Essa daqui já está praticamente montada, a parte do portão está montada. Bota só a sinta da porta. Exato, perfeitamente. Explicar para o pessoal o que a gente vai estar trocando, né? Seu Giro falou para a gente que esse portal aqui não está bom. Então a gente vai tirar, arrancar... Na verdade isso aqui não é um portal. Isso aqui foi um improviso, ó. Você observa que tem uma tábua aqui que não tem nada a ver com isso aqui. Nós vamos arrancar tudo, vamos colocar portais e janelas novas. Não é isso? Perfeito. Bom demais. Aqui, galera, a gente também vai estar colocando uma porta. Ele vai separar a nossa cozinha-sala do restante ali do quarto do casal, do banheiro e da nossa lavanderia. O estado atual da nossa sala, como o trabalho está em andamento, é esse que você está observando aqui. Os meninos já praticamente terminaram o nosso banheiro. E começaram a rebocar. Estamos aqui mais da metade dessa parede. Um trabalho muito bom, um trabalho maravilhoso, como você tem observado. Então vamos acompanhar um pouquinho mais aqui o Seu Júlio. Seu Júlio é o pedreiro contratado para a construção da casa do catador e da dona Rosa. E ele está fazendo um excelente trabalho de referir que ele trabalha com a sua esposa e estão arrasando. É inevitável não sentir um carrinho tão grande por esse casal. Eles, além de humildes, são divertidos. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Beijos.